O estudo da teologia se distingue dos demais tipos de conhecimento por uma característica fundamental. Enquanto nas outras áreas do saber o homem se posiciona como objeto de sua pesquisa e busca ativamente extrair conhecimento do objeto de estudo através de métodos diversos, na teologia é importante que o estudante ou pesquisador não se veja como superior ao objeto de estudo, mas sim como alguém que busca compreender e adquirir conhecimento. Em outras palavras, é somente possível para o homem conhecer a Deus quando ele está disposto a se revelar. Deus é aquele que compartilha conhecimento com o homem e só pode ser compreendido pelo homem quando este absorve e reflete o conhecimento revelado. É preciso entender que sem a revelação o ser humano não conseguiria alcançar qualquer compreensão de Deus, e mesmo após Deus ter se revelado de forma objetiva, não é a capacidade racional humana que o encontra, mas sim é Deus que se revela aos que creem. Entretanto, através da aplicação da razão humana purificada ao estudo da Bíblia, o ser humano pode, guiado pelo Espírito Santo, adquirir um conhecimento cada vez maior de Deus. O homem só consegue compreender a Deus como este se revela a ele. Não há qualquer caminho do homem em direção a Deus, mas sim de Deus em direção ao homem. Deus é sempre o sujeito e nunca o objeto de conhecimento. A teologia seria completamente inviável sem uma revelação autêntica de Deus. Quando falamos de revelação, estamos utilizando o termo em seu sentido mais puro. Não se trata de algo passivo, como um simples tornar-se manifesto, mas sim de uma manifestação ativa de Deus na qual ele se dá a conhecer. Não é como alguns pensadores modernos sugerem, um profundo discernimento espiritual que leva a uma descoberta contínua de Deus por parte do homem, mas sim um ato sobrenatural de auto-revelação, um ato repleto de propósito da parte do Deus vivo. É evidente que para conhecer a Deus é preciso que ele se revele. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, está escrito Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo investiga tudo, inclusive as profundezas de Deus, e as revela aos homens. Portanto, Deus se revela. Além do conhecimento original de Deus, que está nele mesmo, há também o conhecimento concedido aos homens por meio da revelação. Esse conhecimento é como se fosse uma cópia que se relaciona com o original e, portanto, não alcança a mesma clareza e perfeição, mas é suficiente para a nossa compreensão de Deus. Todo o nosso conhecimento de Deus vem da sua auto-revelação na natureza e na Escritura. Assim, o nosso conhecimento é ao mesmo tempo analógico e verdadeiro, pois reflete o conhecimento original que Deus possui em si mesmo. Obrigado pela companhia e até a próxima, se Deus assim nos permitir.